Cara, minha mãe comprou uma EcoSport 2.0 2017 com câmbio PowerShift, você acha que ela fez boa escolha? Meu amigo, eu acho que tem opções melhores, Davi, no mercado hoje, né? A Eco é um baita carro, o motor dela, o 2.0, é um baita do motor, porém, o câmbio PowerShift, você tem que deixar uma reservinha ali de uns 6, 7 mil, porque um dia ele há de dar problema. Então, ele vai te deixar na mão, quando em funcionamento, é um baita câmbio, funciona bem, rende bem, troca as marchas rápidas ali, é um câmbio bem eficiente, porém, uma hora ele vai dar problema. A gente não sabe quando, mas vai dar, entendeu? Então, é isso, tem que deixar uma reserva ali, que a hora que dá problema é 7, 8, 9 mil reais, até 10, dependendo do lugar que você levar para arrumar, tá? Então, é só isso. No mais, é um baita carro, carro bom, né? Levando em consideração só o PowerShift, só aspas aí, é o PowerShift só, o resto não tem nada que falar, não. Beleza? Parabéns pela conquista, sucesso, carro novo da tua mãe, que ele só traga alegrias e que só vá dar problema lá daqui 30 anos, se Deus quiser. Vamos ser otimistas, né? Então, é isso aí. Obrigado.